Hey galera, aqui é o Jason e mais um vídeo de Genshin Impact, eu tô aqui na minha casinha, né, casinha do tio Zhongli, pra gente falar um pouco sobre esse banner atual que tá rolando, né, que é o banner do próprio do Zhongli. Minha ideia era atirar aqui nesse banner e talvez eu ainda vou fazer alguns tirinhos nele, quem eu quero mesmo é o Kazuhra, Kazuhra tá vindo aí provavelmente na 1.6, o bicho tá doido, o bicho tá sinistro, tá muito bonito. Então, o que a gente vai fazer aqui é dar alguns tirinhos no Zhongli pra ver se vem aí pelo menos a Yanfei. Eu tô com 100% de chance de ganhar o Zhongli, então tô na dúvida se eu quero mesmo que venha ele pra pegar C1, né, você tá vendo aqui na minha conta que eu tenho ele já, ou se de repente eu prefiro que nem venha pra eu ter 100% de chance de pegar o caso, né. Então, se vier o Zhongli, talvez eu fique um pouco triste, mas a ideia é ver se vem uma Yanfei aí pra conta. Aqui na nossa conta de invocações, né, de tiros, que eu já dei faz um bom tempo já que eu invoquei bastante desde o último 5 estrelas, aqui ó, foi a Mona. A gente tem 8 páginas aqui, 8x6 dá 48. Então, eu tô com 48 aí, é meio longe do pit, né, o pit é 76, é 70 em diante, mais ou menos, só se eu der muita sorte ou muito azar que vem o Zhongli. E aqui também, eu tô com 8 tirinhos aqui, a gente vai dar de um em um aí, e existe uma possibilidade, de repente, de vir. Eu chego, se eu não me engano, no 70. Aqui, porque já faz bastante tempo desse banner aqui, desde que eu ganhei os 5 estrelas, que foi a lança que tá exatamente no Zhongli. Nossa, veio aqui, se eu não me engano, tá na página... Aí, na página 10, veio a espinha celestial, que é a lança, inclusive, que a gente tá usando no Zhongli. Aí, ó. Mas antes de mais nada, antes de atirar na... na Yanfei, né, vamos testar a menina. Vamos ver como que a garota é. Droga, eu não consigo testar ela dentro da minha casinha. Então, eu vou ter que sair daqui. Bora testar a menina Yanfei. Tá aqui, Yanfei. É, pra quem não sabe, eu fiz um vídeo falando quais itens usa aqui na evolução dela, pra evoluir. Onde achar os itens, o link tá aqui nos cards. Vamos lá. Cara, ah, bem legal o efeito aqui dos... Ah, ela vai criando os negocinhos nas costas, é igual a Minguan, né? Ah, ela solta um carregado. Boa. Cara, gostei da sequência dela. Do... Da movimentação da personagem. Gostei bastante. Vamos testar aqui, ó. Carregar de novo. Pei. Ó, ela faz um... Vai mostrando ali quantos ela gastou, quantos negocinhos ela consumiu. Eu acho que três é o máximo, né? Não fica mais de três. Pei. Olha lá. Três. Vamos lá, vamos soltar o ultimate dela. Ah, é um burst damage. Da hora. Gostei. Gostei da personagem. E aí, vocês já tiraram elas? Já comentem aí comigo se vocês invocaram atrás dela? Se vocês querem ela? Parece que ela tem tudo pra ser uma... Uma DPS muito forte, né? Porque ela é de fogo, catalisador fogo. Então ela vai ficar aplicando dano do melhor elemento do jogo o tempo inteiro. Eu não preciso de DPS, particularmente. Eu vou pegar ela mais só pra ter, porque ela é uma 4-3. Quer dizer, eu vou pegar ela. Não, eu não sei. Vai depender se vai vir. O negócio é o seguinte. Eu vou dar no máximo 20 tiros. Se ela vier nos primeiros 10, é nóis. Porque eu realmente... Eu tenho vontade de pegar a C1 do Zhongli, mas eu quero o... Kazuhan. Aí, ficou roxo. Nada de Zhongli. É só ver a Yanfei e é nóis. Vocês já tiraram mais de um 4 estrelas invocando 10 assim? Eu acho que... Eu acho que eu só tirei uma vez. Todas as outras vezes foi só um mesmo. Olha o drama. Ah, um livro, cara. Eu não tinha o livro do sacrifício. Mas, ainda assim, pô, bem ruim. Você viu que foi só no último. Foi realmente 10, é pra ver. Esse é o nível do azar que nós tem. A gente tá mais ou menos na casa dos 60. Não sei se eu tento mais uma vez pra vir ela. Banner de armas não achei muito legal. Essas armas aqui são armas bem boas. Todas as 4 estrelas são bem boas. Mas não tô precisando de nenhuma, necessariamente. E aqui na baganha da Paimon tá muito legal, cara. Essa aqui acho que é a melhor loja que tem. Bennett vale muito a pena se você não tiver. E aqui essas armas, cara, compensam muito. Eu já tô querendo pegar essa daqui pro caso, inclusive. E se eu ganhasse a Yanfei, provavelmente eu pegaria essa daqui. Eu acho que eu não testei o E da Yanfei, né? Eu só testei o carregado. Só testei o carregado e o Ultimate. Eu não cheguei nem a ver o E dela. O que que faz? Que doido. Esqueci completamente. Mas aparece uma personagem muito, muito forte mesmo. Vamos lá. Mais 10 tirinhos. Mais 10 tirinhos. Não vai ver o Zhongli, não. Se vier, eu choro. Quer dizer, eu fico feliz pela C1, mas eu choro. Não, não veio. Vamos lá. Vamos ter uma sorte. Vem 2, 4 estrelas. Yanfei e... Sei lá. Qualquer um, tanto faz. E drama. Vai ver só no final, de novo. Opa, Yanfei! Aê! Tá na conta. Da hora. Vai dar pra gente fazer uns testes com a garota aí. Maneiro, maneiro. O catalisador Pyre é muito bom, cara. Já vou comprar o catalisador dela ali, se eu não tiver nada que preste pra pôr nela. Show, show. Deu bom. Tá aí, ó. Nossa advogada. Pra ajudar a gente a não tomar strike da miroia. Pô. Tá mais pra ajudar a miroia a dar strike na gente. Vamos lá. Aqui a gente tem 8. Vamos ver o que que vem. Eu vou de 1 em 1. Vamos ver se... Se aparece aí. Porque não tem como ir os 10, né? Então é óbvio que eu vou de 1 em 1. Daí ia torcer pra... Pra aparecer aí uns 100 estrelas. Uma tumulo do lobo de preferência. Apesar de que eu não ia ficar triste se viesse a Jin ou... A Kiki. Ia ficar triste se viesse a Kikin. Não sou muito fã da Kikin, não. Ela também é main DPS. Opa! 4 estrelas. Eu não tô precisando muito. Cara, eu não gosto dessa espada. Já ganhei várias, cara. Eu não gosto dessa espada. Não serve pra ninguém. Quer dizer, ela serve um pouco pra Kikin. Mas eu falei... Acabei de falar que eu não migo. Não quero ganhar Kikin. Vamos lá. Será que vai ver os 5 estrelas? E aí, será que vem? Será que vem? É a última, hein? Invoquei 8. Aqui tava no... No 10. Vezes 9 dá 54. 55, 56, 57. Eu invoquei 8. Então, tá 64, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64. Vai pro 65. Então, eu tenho a chance de vir agora. Se eu não me engano, o pitch memo, se eu não me engano, é 70 e pouco. Então, talvez não venha. Vamos lá, vamos ver. Vamos torcer. Não, me trollou. O pitch é 76. Tinha que eu não vou comprar. Agora, é guardar pro caso. Eu tô com 100% antes de ganhar ele. E aqui, talvez eu compre isso, galera. Vale muito a pena comprar aqui nessa loja. Muita pena. Todas essas armas são muito boas. Não precisa comprar mais de uma de cada. Se eu tiver uma de cada, você já vai estar bem tranquilo. Eu caí na besteira de comprar 3 dessa aqui pro Diluc. Não vale muito a pena, não. É bom só se você já tiver todas as outras, tal, tiver tranquilo. Aí você começa a gastar com isso. Mas eu acho que depois que você tiver todas, você pode até vir e comprar algumas coisinhas aqui. Aqui dá pra comprar... É indeterminado, né? Eu conseguiria comprar 8. Aqui tá aí. Yanfei. Aliás, evoluindo ela, eu ganho mais uns negocinhos aqui, ó. Se eu conseguir mais um Upana Yanfei, vai que vem alguma coisa. Não, Yanfei hoje. Não é isso, galera. O resultado de hoje foi a Yanfei. Conte aí como foram os seus sumos. Ela veio rápido pra você aí. Igual pra mim, 20 sumos ela já veio. Felizmente, não precisei pegar a senão do Zhongli. Agora, é segurar pro caso. Pra quem você tá esperando aí, guardando seus sumos. Ou se você tá torrando tudo aí pra ver se vem o Zhongli na sua conta. Vale muito a pena. O personagem é excelente. Inclusive, eu fiz um vídeo falando se vale mais a pena você atirar no banner do Zhongli. Ou da Eula. E qual a diferença dos dois personagens. Muito obrigado por ter assistido. Deixa aí nos comentários as suas opiniões. As suas respostas, que eu quero saber mais sobre vocês. Deixa seu like que me dá uma força muito grande aqui no canal. Valeu. Falou. É nóis.